Um lenhador derribava as árvores sem precisão, e sempre a vó lhe dizia, meu filho, tem dó das árvores, que as árvores têm coração. O lenhador num xoxo, e rindo como um sarvagem, dizia que seus conselhos passavam de bobagem. Às vezes, meu branco, o marvado, acordando muito cedo, pegava no seu machado e levava o dia inteiro escangaiando o arvoredo. E a vó, suplicando em vão, sempre, sempre dizia, meu filho, tem dó das árvores, que as árvores têm coração. A Organização das Nações Unidas tem plano, um compromisso de até 2030 libertar a raça humana da penúria e direcionar o mundo para um caminho sustentável e resiliente. São 17 os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que eles chamam de ODS. Aqui, na comuna do Ibite-Poca, um pedacinho de Minas que leva esse nome, a gente faz muito por esses objetivos e de um jeito muito simples, bem assim como a gente gosta de viver por aqui. E por aqui, tem oportunidade de trabalho para a turma da região. Com tanta natureza bonita, vem gente do mundo inteiro para passear, conhecer, tomar banho nas cachoeiras e correr as trilhas. O pessoal que está vivendo na cidade, às vezes, até esquece como é bom viver na natureza. Esse é o nosso jeito simples, assim. Daí eles vêm para cá fazer turismo e ficam encantados. A gente aqui planta o nosso alimento, usa a energia do sol, faz a reciclagem de tudo o que sobra. Assim, tudo o que a gente produz é aproveitado e circula aqui dentro. Para nós é muito importante a educação das crianças. Tudo isso melhora a nossa qualidade de vida e cria mais oportunidades para todos nós. Além de trabalhar para as pessoas, para o planeta e promover a paz e a prosperidade, nós aqui da Comuna cultivamos outro bem maior. A gente semeia e vive para ver florescer a felicidade. E ousados que só, a gente não para por aí. Enquanto a turma da ONU não quer deixar ninguém para trás, a gente vai mais longe. Nós não queremos deixar nenhuma vida para trás. Afinal, nós temos dó das árvores. É que as árvores têm coração. A gente vai deixar ninguém para trás.